O projeto Vitor, com o objetivo de dar a conhecer e de preservar, promove um workshop sobre a flora e a vegetação terrestre da região Fogo e Brava. E o ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Abrão Vicente, garantiu que a ilha de Santo Antão vai ter dentro de três ou quatro meses a cobertura da televisão digital terrestre após a conclusão dos sites. A garantia foi dada na sequência da visita de dois dias efetuada à ilha. Em São Nicolau, a localidade de Fragata foi contemplada com um projeto de água ao domicílio. Iniciativa financiada pela Cooperação Luxemburguesa no quadro do cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O responsável da Comissão do Recenseamento Eleitoral em Santa Cruz mostrou-se satisfeito com a participação dos jovens no processo do recenseamento eleitoral, indicando que nos últimos dias se está a registrar entre 30 a 40 novos eleitores. Legenda Adriana Zanotto